A gente está enfrentando agora, certamente, um dos momentos de maior retrocesso do ponto de vista das políticas sociais e ao mesmo tempo uma crise econômica profunda. E aí a tendência é a gente reviver uma série de problemas que aparentemente a gente estava tentando superar do ponto de vista histórico. A gente já tem em Porto Seguro o POP, que é o centro POP que cuida da população em situação de rua. O que falta efetivamente na cidade é a gente fortalecer esse equipamento, ampliando a equipe para que a gente consiga realizar o atendimento em loco, ou seja, a equipe que faz esse atendimento, que faz o acompanhamento da população de rua, ela possa ter melhores condições de trabalho. É fundamental também a gente pensar numa política de geração de oportunidades para essa população. Isso pode ser realizado, por exemplo, através da formação de cooperativas. E aí a gente pode juntar essa demanda de construir uma cooperativa com a gestão dos resíduos sólidos da cidade. Então muitos deles, inclusive, já fazem, já são catadores, já catam latinha para poder ter algum tipo de renda. Então a gente pode gerar a oportunidade de criar uma cooperativa e eles vão fazer a gestão dessa cooperativa e com isso ter a oportunidade de garantir mais dignidade de vida. Então é fundamental a gente ampliar esse equipamento, porque a cidade já possui, já tem uma equipe, só que a equipe é uma equipe muito reduzida e aí se você não valoriza a ampliação da equipe, ela não tem condições de fazer o atendimento. Agora é possível também ampliar essa rede, é possível pensar na constituição de abrigo, com abrigo você já tem melhores condições para poder assegurar que funcione 24 horas, que garanta, por exemplo, o atendimento com serviços essenciais. A gente tem experiências de municípios que tem um carro, que tem o banheiro e que circula oferecendo o café da manhã, a higienização. Recentemente, já faz algum tempo, o fórum saiu ali do centro da cidade e foi lá para cima. O prédio ficou abandonado. Hoje o prédio é residência dessa população em circulação de rua. É lamentável a gente ver que não há nenhum tipo... E agora sim, eles estão habitando lá sem energia, sem água, sem sanitário. Então, as condições, na verdade, ficam cada vez mais precárias. E o poder público sabe disso. Não dá para a gente achar que isso é normal. É fundamental priorizar o atendimento a essa população, garantindo o direito à dignidade e à vida e fortalecendo uma política pública que está dentro do SUAS. O Centro POP é uma das ações do Sistema Único de Assistência Social que nós temos e que assegura o direito a essas populações com várias políticas, entre elas, a de perguntar se é do interesse dessa pessoa retornar para a sua cidade natal e se ela achar que deve retornar. A própria estrutura que inicia nesse processo do recurso. Mas eu acho que é muito melhor a gente pensar na geração de oportunidade para essa população. E as cooperativas constituem alternativas ricas e a gente pode vincular isso principalmente ao problema da gestão de resíduos sólidos, que é um dos elementos centrais de uma crise ambiental que o Porto Seguro enfrenta. Então, eu estou com duas. Boa noite. Boa noite, Chico. Boa noite, Chico. Boa noite, Chico. Boa noite, Chico. Vou te pedir para falar um pouco mais alto, não sei se está indo bem. Está indo bem aqui? Está indo bem aqui? Está. Ok? Por favor. Seja bem-vindo, Chico, Neir, para o nosso bairro. Então, as duas perguntas que eu quero aqui é sobre o transporte alternativo. Qual seria a proposta de vocês para esse tipo de transporte? Você já falou do caos que é o transporte. É importante identificar que a existência do que se chama genericamente de transporte alternativo, que na verdade é a lotação, é resultado dessa ineficiência do sistema de transporte coletivo na cidade. Se nós tivéssemos ônibus que fossem adequados com a frota nova, que tivesse linha regular, que conseguisse atender a demanda de origem e destino da nossa população, certamente não haveria necessidade de um transporte como é a lotação, certo? Então, é fundamental a gente apontar isso para que a gente possa entender que não há possibilidade de resolver a questão da mobilidade urbana em Porto Seguro sem repensar o sistema de mobilidade urbana. É preciso a gente pensar ela de forma integrada. Primeira coisa fundamental. Não dá para poder fazer essa discussão fora da legalidade. Para poder ter um sistema complementar de transporte, é preciso fazer dele um transporte coletivo. Então, lotação com carro particular não existe. Transporte em carro particular, em veículo de passeio, é táxi. Ou os veículos de aplicativo, transporte de aplicativo. Então, esse elemento é um elemento importante. Nós já temos em Porto Seguro um modelo de transporte complementar que dá certo. Quando você atravessa a balsa, você chega lá no Arraio da Ajuda, na Praia do Apaga-Fogo, e você tem a opção de ir ou de ônibus ou com as vãs. Ali, a vã é um sistema de transporte complementar. E ele é coletivo. Então, é fundamental a gente fazer. Agora, o que acontece? Tem uma série de interesses políticos que envolvem a discussão daquela demanda, e a gente fica protelando resolver o problema da cidade. Agora, mesmo regulamentando e legalizando o transporte complementar nesses critérios, é fundamental a gente pensar toda a rede que envolve a mobilidade urbana e Porto Seguro. A gente precisa diversificar os modais de transporte na cidade. Não dá para ficar só no ônibus e no transporte complementar. A gente tem uma cidade que é muito pedalável. E é talvez já evidente que boa parte da nossa população usa a bicicleta para se locomover. E isso é bom, porque é o que a gente chama de mobilidade ativa. Ao mesmo tempo que a pessoa está garantindo se deslocar com diminuição de emissão de gases que provocam o aquecimento global, ele também está garantindo saúde para essa pessoa. Agora, para poder fortalecer isso, é preciso ter uma rede de ciclovia, que a gente não tem na cidade. Fizeram isso aqui na Orva, até ali o hotel Porto Seguro, e acham que isso é a ciclovia de Porto Seguro. A gente não tem uma ciclovia de verdade. É possível ter, através do urbanismo tático, para a gente fazer ações de ciclofaixas, e a gente reservar espaço para que as bicicletas possam circular. Porto Seguro também pode e deve repensar a sua relação com as empresas concessionárias. O atual contrato é um contrato que o próprio Ministério Público Federal diz que é fraudulento. Isso foi denunciado no ano de 2016. E nenhum prefeito tem a coragem de chegar lá e dizer que queremos a revisão do contrato. E aí o que acontece? Nós temos uma das passagens mais caras do Brasil, e o serviço de transporte é péssimo. Por quê? Porque não tem a ação do poder público. Só para vocês terem ideia, não existe em Porto Seguro uma pesquisa que faça a avaliação de origem indígena. O que é a pesquisa básica para vocês saberem se o ônibus que sai da Vila Vitória e vem para Barra Mares, se ele está atendendo a demanda da população. Qualquer cidade que tenha preocupação com o seu povo, ela precisa ter uma gestão de dados para poder orientar o fluxo das linhas de ônibus. Mas o que acontece? Toda a gestão do transporte fica na mão da empresa. Alguém já viu um fiscal da prefeitura que faz a fiscalização das linhas de ônibus, horários de ônibus? Não. O que você vê é um fiscal da empresa. Você chega ali no Banco do Brasil e vai ter um fiscal da empresa verificando o horário que o ônibus vai... Isso é impossível. Eu já fiz várias reclamações aqui no Mundaí, quando eu precisei pegar ônibus e não deu em nada. Porque o que acontece? É uma concessão pública. O contrato é que deve determinar a quantidade de ônibus, os horários, as rotas, de acordo com o deslocamento da população. Então, esses elementos são elementos fundamentais. E aí, volto a dizer, se os grupos tradicionais têm rabo preso com os grandes empresários do transporte, eles não vão mudar isso, gente. Não vão mudar. E nossos funcionários vão continuar andando. E vai continuar andando de lotação. Lotação. Ou vai ter que descer, caminhar, enfim. Então, é fundamental hoje a gente repensar a mobilidade urbana de Porto Seguro através da lógica de que o transporte é um direito e a gente precisa rever todas as concessões públicas que são vergonhosas em Porto Seguro. Não só a dos ônibus, mas também a da balsa. A gente teve um TAC agora que era para tentar moralizar o processo e a gente continua vivendo o mesmo caos. Existe uma caixa de segredo ali. Por que é uma tarifa tão cara num transporte que dura 10 minutos? Por que existe uma diferenciação tão grande entre turista e morador, sendo que em um determinado momento do ano o sistema funciona atendendo mais os moradores? Então, qual é o custo real daquela tarifa? É preciso dizer qual é o custo real daquela tarifa para poder viabilizar o acesso da população àquele serviço. E aí, volto a apontar a necessidade do transporte estar a serviço da população. A gente tem uma proposta que é tarifa zero nos domingos e feriados. Para quê? Para que a nossa população possa ter o direito de viver a cidade quando ela está no espaço do lazer. E o que acontece cotidianamente é que na própria balsa, no dia de domingo, o valor da passagem é mais caro. E quando chega para a população da periferia, no domingo a quantidade de ônibus é diminuída para poder vir para a orla. A gente precisa repensar essa lógica, porque o transporte deve ser garantido para que todo mundo tenha o direito de viver a cidade. Mas antes disso, teria que ter uma fiscalização, um processo de educação também. Porque a gente vê também aqui na orla, quando chega no domingo... Justamente para que a gente possa reverter um quadro de crise que a gente vive na cidade. As nossas praias... Nós temos um grande problema. Não há, no contrato da coleta de resíduos sólidos, do lixo, de porto seguro, não há uma especificação de que a mesma empresa e os mesmos funcionários precisam fazer a limpeza das praias e dos rios. Então gera um problema. Delega a responsabilidade, por exemplo, das barracas para poder fazer isso e daqueles que são ambientalistas, que escolhem um dia no ano, por exemplo, para fazer aquilo ou de um hábito de fazer a limpeza ao redor do lugar que você fica. Mas é responsabilidade do poder público, no contrato com a empresa que faz a gestão dos resíduos sólidos, colocar as áreas de manguezais, os rios e a praia, como área prioritária também da coleta de limpeza. E o processo de educação ambiental vai permitir a gente identificar a necessidade de preservar esse patrimônio natural que nós temos. Porto Seguro tem recentemente o título da sexta cidade que mais desmatou no Brasil. Saiu agora. Tem duas semanas que esse dado saiu. Aqui houve uma destruição de quatro hectares por dia na cidade de Porto Seguro, no município de Porto Seguro. E isso não pode ser encarado como algo desprezível. Ou seja, existe uma lógica aí de desprezo do patrimônio natural muito grande. E aí se a gente consegue fazer a sensibilização da população e com agentes públicos que vão acompanhar, monitorar para poder garantir a preservação desse meio ambiente, certamente a gente consegue fazer que o Porto Seguro vire uma cidade verde. Agora precisa ter uma série de outras ações envolvidas. Precisa ter uma política de arborização da cidade, que a gente não viu nos últimos tempos. Ao contrário, o que a gente viu foi destruição das árvores. A gente não tem uma política de preservação da mata atlântica dentro da cidade. O plano municipal de mata atlântica não é cumprido. Das rexingas e dos manguezais também não. Então a gente tem uma legislação ambiental ainda muito defasada em Porto Seguro. E é vergonhoso quando a gente vai ver o orçamento da prefeitura e a gente vê que para a área de meio ambiente se gasta algo que é muito irrisório. Justamente porque não compreende esse setor como um setor importante na própria vida da cidade. Lembrando também que o município tem duas APA, as áreas de proteção ambiental, e as duas estão sem gestores há um bom tempo. No ano passado foi R$ 26 mil. A prefeitura gastou R$ 26 mil em meio ambiente por tudo. Então é irrisório a gente ver que a cidade não tem nenhuma política ambiental efetiva. E tem uma crise imensa, por exemplo, para a gestão das águas. Nós estamos bem próximos de ter a falência do nosso sistema de abastecimento, porque o Rio dos Mangues já não consegue mais suportar o abastecimento da cidade. Porque tem um monte de ações ilegais, do plantio ilegal, de construção de barragens ilegais, e isso está comprometendo o fluxo das águas. Então é preciso pensar também como é que a cidade deve construir uma política ambiental articulada com as orientações que a gente tem tido agora de valorizar mais o meio ambiente e entender que a cidade precisa ser um ponto de referência no convívio com a natureza. Aqui no bairro mesmo eles perderam... ... fazer uma política que a gente chama de saneamento ambiental. E aí vale dizer que no ano passado a prefeitura só gastou R$ 82 mil em saneamento básico. Qual é o grande problema de Porto Seguro? Primeiro, a nossa rede de saneamento básico, ela não separa o fluxo das águas do esgoto. Então é no mesmo local que passa as águas da chuva, passa também o esgoto. Isso sobrecarrega as subestações, que não consegue dar conta do volume que passa por ali. Por isso que a todo momento você tem a extravasa nas estações e vai cair exatamente onde? Nos rios. Mas falta também uma política para os grandes empreendimentos para que eles sejam responsabilizados. Então o licenciamento ambiental é fundamental, sobretudo, para os grandes hotéis. Pense quantos hotéis existem aqui. Esses hotéis, eles lavam as roupas, eles lavam os seus espaços e essa água não é reutilizada. Então é possível a própria prefeitura criar um programa para o que vai condicionar esses grandes empreendimentos a diminuir o dano ambiental que eles produzem, sobretudo no saneamento. E isso pode vir como resultado em uma legislação verde, com diminuição, obviamente, do IPTU, do ISS, ou da própria licença ambiental. De modo que ele vai agora diminuir a quantidade de água que ele vai colocar no sistema de saneamento e isso vai diminuir a sobrecarga na subestação. Então tem uma série de problemas que a gente precisa resolver e precisa ter investimento efetivo. A questão do saneamento básico e do seguro, ela é tão grave que a gente ainda tem mortes anuais de crianças por doenças provocadas exatamente pela falta de saneamento básico. Agora, optou-se, por exemplo, a fazer um grande programa há oito anos de pavimentação da cidade que simplesmente coloca o asfalto e não faz o tratamento das águas e nem arruma o sistema de saneamento. Então chega um momento que isso daí estoura e aí a gente não tem condições de garantir a qualidade de vida e também a proteção ambiental. Então, a próxima pergunta que eu tenho aqui, que me deram, é sobre o concurso feito por essa gestão. Aí, estou perguntando aqui se você tem interesse de fazer uma auditoria e também acabar com os contratos no setor. Aqui está dizendo educação. Olha, a gente tem uma série de denúncias sobre o concurso, de que houve violação de direitos, de que o procedimento foi carregado de ilegalidades. Essas denúncias estão, obviamente, no poder judiciário para poder julgar. O que nós temos como princípio é que qualquer gestão que queira moralizar a máquina pública e o ponto seguro precisa fazer uma auditoria de todos os contratos que existem no nosso município. Precisa fazer não só a auditoria dos contratos, como a auditoria das contas públicas. Porque desde a década de 90, nós estamos convivendo com grandes escândalos de corrupção. E nenhum daqueles que foram apontados como responsáveis por esses desvios recolocaram o recurso no cofre público. Então, todos esses gestores, dois deles chegaram a ser afastados e a gente não tem, efetivamente, o retorno desse recurso. E, especificamente, sobre o concurso, o que a gente acha... Temos, de fato, uma saúde pública que, se você observar nos últimos quatro anos, nós tivemos diminuição de leito quando nós verificamos uma ampliação do investimento na saúde. A gente teve mais investimento municipal na saúde e diminuição de leito. Mas não foi só o leito que diminuiu. Diminuiu também a cobertura do programa Saúde da Família. Isso por quê? Porque a atenção básica foi completamente desprezada na gestão atual. Então, o primeiro elemento fundamental para pensar a mudança na política de saúde é a gente valorizar a atenção básica. Por quê? Porque a atenção básica garante que se trate da saúde e não da doença. É a atenção básica que vai batendo na porta de cada pessoa, vai poder identificar quais são os problemas que existem ali naquela família e, a partir daí, fazer o acompanhamento e impedir que aquela família chegue à instância secundária de atenção. Então, é preciso valorizar os programas Saúde da Família. Isso significa equipar os postos de saúde. De fato, é uma saúde pública de postos de saúde. O nosso posto de saúde fecha às duas horas da tarde. É preciso ampliar. Agora, é ampliar sem sobrecarregar a equipe, o que significa que a gente precisa aumentar também o quadro efetivo de funcionários. É preciso garantir que, sobretudo, os médicos cumpram a sua carga horária, porque existem inúmeras denúncias de médicos que entram, ficam um curto espaço de tempo no serviço e saem. É preciso garantir que haja um cuidado efetivo no fornecimento daqueles equipamentos de proteção para essas equipes. E um outro aspecto importante é a gente valorizar também a atenção secundária. O Porto Seguro não possui mais o Hospital Municipal, que a atual prefeita fechou, e acaba existindo uma sobrecarga do Luiz Eduardo Magalhães. Então, o que é fundamental? É a gente criar as clínicas de família. As clínicas da família permitem o atendimento de determinadas especialidades, geriatria, ginecologia, pediatria, e, ao mesmo tempo, pode se realizar ali o acompanhamento para depois ir para um centro de maior referência, como é o Luiz Eduardo. E, ao mesmo tempo, a gente pode também criar o Hospital Municipal. Criar o Hospital Municipal é fundamental para que a gente tenha a realização das cirurgias eletivas, por exemplo, que a gente não tenha. E acaba tendo que ir para o Luiz Eduardo, sobrecarrega por demais. E um outro aspecto que não poderia deixar de falar é a casa de parto. É vergonhoso o Porto Seguro ter o recurso para ter uma casa de parto, vira as costas a essa demanda, e a cidade não tem. Se a gente for a qualquer município aqui na Redondeza, município pequeno, que não tem o rendimento de Porto Seguro, lá vai ter uma maternidade e vai ter um hospital municipal. E Porto Seguro teve, nos últimos anos, uma ampliação de 35% do investimento em saúde e a gente teve diminuição da oferta de leitos. É algo absurdo. Houve uma perda, né? Muito grande. Houve perda. Na verdade, essa complexidade da saúde vem realmente pela defasagem da atenção primária. Sim, da atenção primária. E Porto Seguro não é mais uma maturidade, só demanda os problemas integramos. O que você pretende fazer para melhorar? A gente tem algumas áreas em Porto Seguro que tem um potencial incrível para se constituir tanto como um atrativo turístico como um espaço de sociabilidade para os moradores. A passarela é um espaço extremamente subaproveitado. Você tem aquela área enorme que ela só é utilizada em três épocas do ano. É o Carnaval, o Réveillon e o São João Elétrico. Passou esses momentos, você fica ali com o corredorzinho onde tem as barracas e as casas e o resto do espaço todo literalmente largado. Então é fundamental a gente pensar uma política de reurbanização que revitalize essa área, assim como também a cidade histórica e a Rua Marechal Del Doro, que é a Rua do Mangue. A gente tem ali um potencial incrível de transformar aquele espaço em um espaço de sociabilidade para os moradores, com equipamentos para prática esportiva, com equipamentos para atividades culturais, com a possibilidade da gente garantir festivais de cultura, festival de artesanato, de modo que a gente possa gerar trabalho e renda e ao mesmo tempo valorizar aquele conjunto arquitetônico histórico que compõe esses três espaços. Então eu acho que ali para a passarela, o que urge é a gente repensar o uso do espaço, de modo que ele possa ser um espaço com infraestrutura básica para a atividade turística, mas ao mesmo tempo com um espaço aberto para que a população possa vivenciá-lo todos os dias do ano e não apenas ser um espaço subutilizado como é hoje, para grandes eventos e que no final, nos outros dias, acaba tendo ociosidade. Por favor. A pandemia causou uma baixa na arrecadação do município, isso vai exigir uma série de medidas para tentar reequilibrar, mas tão logo a atividade turística retome, vai haver um equilíbrio das contas públicas, porque o básico, 40% da arrecadação municipal vem do ISS e o ISS tem na atividade turística a sua principal fonte. Agora é possível a gente repensar a política tributária em Porto Seguro, de modo que a gente consiga equilibrar mais a distorção que existe entre, a diferença que existe entre o ISS e outros impostos municipais. Então, é possível a gente observar o uso do próprio estatuto da cidade como um instrumento para a gente reequilibrar a arrecadação. Porto Seguro não tem, por exemplo, o IPTU progressivo. Isso é ruim, porque a gente tem uma tabela muito fixa e rígida do IPTU e isso causa distorções muito grandes e ainda favorece a especulação imobiliária. A gente tem, dentro do centro urbano, muito espaço ainda que está guardado para a especulação e isso acaba estimulando uma perda de arrecadação também. Além de favorecer a especulação imobiliária, garante uma perda de arrecadação. Então, é possível repensar o IPTU, é possível também repensar a arrecadação por meio das transações imobiliárias. O mercado imobiliário de Porto Seguro é muito dinâmico, mas isso não se reflete lá apenas 10% da arrecadação que está relacionada a esse tipo de comercialização. Então, é preciso fazer uma boa reforma tributária para que a gente possa diminuir a sobrecarga sobre os serviços. Mas lembra que eu falei há pouco que a gente defende uma renda mínima cidadã? Se a gente implanta uma renda mínima cidadã em Porto Seguro, a gente vai dinamizar o comércio. Veja aquelas 21 mil famílias que eu falei que vivem com menos de R$ 500 por mês, se essas famílias têm renda maior, isso vai aquecer o comércio nos bairros e com isso vai ampliar a arrecadação do ISS. Então, tem alternativas para ampliar a arrecadação que não está diretamente relacionada a trazer grandes investimentos, porque as pessoas têm uma ideia de que gerar equilíbrio fiscal e gerar oportunidade de trabalho e renda é a gente trazer grandes empresas e as grandes empresas vão gerar... Não, na verdade, como há grande mecanização da produção atualmente, a geração de postos de trabalho nessas indústrias é muito reduzida e o impacto ambiental é muito maior. Então, é melhor a gente pensar em geração de trabalho e renda a partir de uma outra lógica, da lógica cooperativa, do investimento do poder municipal. Porto Seguro não tem um banco municipal que possa produzir crédito para pequeno empreendedor. Isso é possível fazer através de uma lógica diferenciada sobre os recursos econômicos. ...um dão presente também nos outros bairros. É, chegamos a essa conclusão. É um elemento importante da gente observar. A distinção é que, como lá há um contingente populacional maior, a política de pavimentação chega com um olhar eleitoral. Então, as obras de pavimentação aconteceram simplesmente para poder criar uma sensação de que aquilo era uma ação de infraestrutura que estava garantindo mudança na qualidade de vida no entanto, como não fez a rede de águas, com o passar do tempo aquele asfalto não vai suportar e aí vai sair e o problema vai continuar então nós precisamos fazer o processo de pavimentação e corpo seguro vinculado com a ampliação do saneamento básico, isso faz parte de uma política de saneamento a gente colocar o sistema das águas, garantindo que o o sistema de saneamento não se sobrecarregue e ao mesmo tempo a gente faz a pavimentação de forma mais adequada em lugar nenhum mais do mundo usa o asfalto como se usou aqui em Porto Seguro o asfalto não é adequado para a nossa situação, para a nossa condição climática para a nossa condição geográfica certo? Então é muito melhor fazer a pavimentação com os paralelipípedos ou com outro tipo de pedra porque garante mais permeabilidade diminui o aquecimento da cidade você permite pensar uma lógica diferenciada e quando a rede de esgoto acontece algum tipo de problema é mais fácil de você abrir para você cuidar do problema que está ali embaixo certo? então nós temos um compromisso muito grande de colocar como prioridade na cidade de Porto Seguro esse programa de saneamento ambiental e a pavimentação é um dos elementos importantes porque não dá para a cidade ser acessível se a rua não está pavimentada o deslocamento da rua ele fica comprometido quando chove demais cria lama os buracos então é fundamental a gente pensar que a pavimentação ela vai garantir com o saneamento básico o tratamento adequado da questão ambiental e a pavimentação também assegura a acessibilidade das pessoas à própria cidade então é de fato um elemento possível de ser realizado e como vocês mesmos já denunciaram o que existiu ao longo dos anos em Porto Seguro foi uma verdadeira máquina eleitoral e econômica através da pavimentação então inúmeras licitações aconteceram muitas delas estimuladas por vereadores que queriam fortalecer suas bases eleitorais e todas elas foram se materializando com o descaso e com o abandono então várias ruas estão constando lá na prefeitura como pavimentadas na prática elas não estão isso é um grande problema que merece também ser auditado logo depois que a gente assumir a prefeitura uma das auditorias é rever todo esse tipo de contrato e os vínculos que todo mundo suspeita existir entre o agente político e o proprietário da empresa de asfalto eu vou fazer exatamente como é feito a distribuição se você chegar lá eu quero saber o seguinte qual é o projeto para manutenção de praças não existe no setor de obras um departamento de manutenção de praças e aí o que acontece quando vocês já foram na cidade histórica no período em que o mato está na canela isso acontece na cidade histórica que é um ponto turístico assim central de qualquer tipo de programação turística porque a mesma equipe só existe uma equipe de podagem uma equipe de podagem e ela faz um município todo um município que tem a extensão três vezes de salvador tem condições de dar conta da demanda não tem e é falta de recurso não é agora prioriza-se outras coisas prioriza-se gastar 5 milhões de reais em quatro dias de festa exatamente é prioridade para o município fazer isso enquanto o recurso público gastar 5 milhões de reais em quatro dias de festa isso é o que é declarado fora o que rola por debaixo do fono então eu acho que a gente precisa pensar a quantidade de situações que existem no município de Porto Seguro de ausência de ações políticas por conta de um interesse que ele é baseado estritamente em uma lógica eleitoral eu gosto de citar bastante o exemplo da questão da cultura porque eu acho que é emblemático a imagem que Porto Seguro tem na atividade turística é porque aqui é o local onde chegou o Cabral iniciou a colonização então tem uma referência cultural muito forte no entanto Porto Seguro foi tombado em 1973 e não existe em Porto Seguro um departamento de patrimônio que faça a identificação dos bens que faça a preservação dos equipamentos não tem museu um sistema de museu não tem biblioteca sabe não tem nada gente a nossa cidade é uma cidade que é completamente desprezada que a população é completamente desprezada não existe absolutamente nada você pode andar aí na BR-101 e você vai ver municípios desse tamanhozinho com um ginásio de esporte Porto Seguro não tem um ginásio de esporte não tem um ginásio de esporte e devem dizer que é ausência de recursos claro que tem recurso o que não há é prioridade o problema é que a gente não tem priorização naquilo que é essencial aí você gasta um milhão de reais para poder vender a cidade em feiras internacionais e nacionais isso é muito pouco isso é muito pouco para o que a gente tem de demanda então é preciso pensar além e como é que a gente consegue pensar além é a gente colocar como prioridade uma cidade que seja para nós moradores e isso não é desprezar atividade turística é a gente dizer que a nossa cidade ela tem um débito muito grande com a população é claro que com a população das periferias esse débito é muito maior é muito maior você não tem noção do que é a violência nas periferias de Porto Seguro mas tem escola tem escola mas por exemplo eu vou eu vou citar a escola uma escola para você uma escola na periferia que era uma casa e que está alugada e lá funciona a escola não tem estrutura nenhuma para ser uma escola foi assim que o Álvaro nos deixou tem uma sala que tem 5 metros quadrados 10 metros quadrados foi abordando exatamente esse assunto que o professor Álvaro nos deixou foi executado por denunciar exatamente isso e a gente continua com a mesma realidade a mesma realidade existe uma grande quantidade de escolas funcionando em prédios alugados que não são adaptados para poder ser escola gente um município que recebe quase 200 milhões de reais para poder tratar da educação e que a dona da escola é diretora o Vigê é o marido e lá se vai há duas eleições atrás eu fui é a leitura de um trabalho de gestão voltada para a questão eleitoreira a nossa proposição é de garantir uma cidade de direitos então independente de quantas pessoas tenham se tem direito a pavimentação se tem esse direito estabelecido e como tem a gestão vai cuidar acho que essa é uma questão central para a gente então assim essa é uma questão cara para a gente pensar no sujeito pensar nas pessoas a partir do direito que ela tem voltando à questão da escola é muito importante que a gente pense a construção de uma escola a partir de demanda o que vai existir uma escola no mundo aí porque existe uma demanda ali e que tipo de demanda é essa é para quatro salas de aula é para seis salas de aula se não existir demanda para a escola pública no mundo aí é muito pouco provável que a gestão vai construir uma escola para quem estudar nela eu te falo hoje em dia você chega aqui sete horas de um ônibus que não existe que tem um monte de filhos de amiga minha descendo a ladeira se cotizando qual é o grande medo de construir uma escola no mundo aí na orla vamos pensar em orla vamos pensar em orla qual que é o grande qual tem sido o grande medo fechar o colégio municipal se abrir uma escola na orla o colégio municipal fecha as portas o colégio municipal perdeu tem perdido gradativamente muitos alunos e alunas e uma boa parte por exemplo quando foi criado a setorização você vai estudar no lugar mais próximo da tua casa se lá tem vaga você vai estudar lá você só vai ter transporte coletivo transporte escolar para um outro lugar se na tua região não tiver escola se você quiser estudar lá no centro mesmo tendo vaga na sua porta o pai vai arcar com o transporte isso fez com que muitos alunos não tem relação que você vai estudar lá no centro se você quiser podría estudar lá